Olá pessoal do Youtube, aqui é o seu Ale, o Paulo Eba, minha garota, Alex, estamos aqui em Manaquemia, vocês viram no vídeo passado que eu tomei uma detenção, não consegui completar o objetivo da terra dos bichinhos amigos e estou de castigo. Para sair do castigo eu tenho que fazer três tarefas, que é ir no Centro de Recursos, eu tenho que conseguir esse livro, livro de partes, eu vim no Centro de Recursos, lutar 10 batalhas e vencer, com certeza, no Corredor Mist, e ir até 10 lugares ali na escola velha. Então, vambora lá fazer, que é o seguinte, uma presscola velha, uma garota moleque, pessoas, deixa eu voltar. Ah, vamos acertar a se mover nada aqui. Será que tem que ser na hora? Pensei que podia ser qualquer coisa, deixa eu ver. Pensei que podia ser qualquer coisa, deixa eu ver. É isso, mas você tem que fazer. Então, vambora no Centro de Recursos. Vambora no Centro de Recursos. Vambora no Centro de Recursos. Eu estou procurando aquele negócio, sabe como é que é? Não estou vendo a divulgar não, né? Esses NPCs não serve para dar esse tipo de paisagem. Vamos ver aqui no mapa. Nada aí, ó. Você também tem que fazer as tarefas na hora, senão não vale. Vocês tem que ser monstragado. Ei, caramba. Estou colocando a Ana aqui no pelotão da frente, que é a piratinha. Ela quer a experiência de poder comprar os itens. Eu até consegui coisas aí de magia, mas às vezes falta a experiência. Seja bem-se... Não dá pra buscar os itens... Não tem nenhuma coisa aí. Tensa, não tem nenhuma coisa. Tem alguma coisa aí? Gostei de ver, eu tenho uma incrementada também na energia do pessoal, com novos itens, você vai abrindo coisas novas. Olha, garoto, mostra quem você está de livraria do terror e não vai meter o Power Map. Quero ver se eu termino logo e meter uma folga, ganhar umas granas. Essa garoto! Opa, tem uma gracinha aqui. Olha! Aquilo é ela. Exatamente. Quero saber se está na rota correta. A vida é XP, hein? Tamanho do monstro! Corredor vazio, certíssimo estouro, caminho correto! Pessoal do Youtube, bem gostado aí, que mano aqui é minha. Aqui tem uma vagina, eu estou sem grana. Mas sem din-din, sem din-din não dá. Não dá para comprar alguma coisa. Só tinha umas literatura aqui, uns negócios, ó. Três e quinhentos. Limitado, ó. Não dente. Já tem aqui uns materiais também, ó. A mexerica, 370. Essa aqui, ó. A cara feira dela ali. Tubarãozão a partir de 10. Ó, que bacana! Vou sair com o tubarão nas costas, pronto! Já é! Valeu, filha! A garota! É em si, hein? E ela saiu dando risada. Já estou com o tubarão nas costas. Vai, estou uma mexeria com o tubarão ali já. Já fui logo no tubarão. Só de raiva. A garota! Que golpe ele... Que golpe é esse! O que ela está fazendo? Jogou um monte de... Vocês viram isso? Vai causar um robôzinho! Aparecer... Vai fazer isso! Vai fazer isso daqui. Vai! É, tá certo! Vem, vai! Vai, vai! É! Não, 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 não. A gente tem volta de magia, mano. Mas essa aqui de amigos é melhor. Eu acho que eles já fazem de propósito para você cair na detenção. A gente tem uma alma de ser bem. Essa batia aqui. Eu sei que o que faz isso de dentro. Tem um monte de bichinhos. A gente tem um monte de bichinhos. Então, vamos lá. 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 Alguma coisa. É mais ou menos assim, tá bom. Haha, garoto. Maravilha, vamos em frente. Os ajustes necessários. Atântico. Pra limpar isso aqui, temos que fazer essa missão. É? Sacanagem. Sacanagem. Vai precisar revisar isso, hein. Sacanearam eu. Achei que tava no caminho certo, mas não tava não. Não sentindo o soco. O robatel. Eita. Não é isso. Você quer lutar comigo? Tudo bem. Tá bem. Tá bem com a furadeira. Tá bem com a minha magia. Vai para a terra! Vai para a terra! Vai para a terra! Vai para a terra! É! Chegou! Ela sabe que é um dos outros personagens! Acho que não foi muito aprimorada essa menina, Jess! Uma garoa! Ela acha que está tadinha, é? Vai matar eles! Abre o bust! Não deu bust garoto! Pelo menos eu comprei um tubarão, isso que é o que interessa! Como é que não? Tá bom! Ah tá! Agora eu me localizei! Vamos lá! As vezes a gente se perde! Isso é uma coisa normal! Beleza! Aqui em frente e aí com o soco! Isso! Vejam vocês como é que funciona! Como de costume a noite se aproxima! Vamos! Por que? Vamos ver! Deve ter itens! Vamos lá! Que chegam de imagem de lá! Que goleza! Já entrei, já tomando, matar a raqueta, a garoto. É a luta, é a batalha do Pernambuco. Tem muita chance para o pessoal voltar bem a XP, senão não adianta nada. Esse aqui é igual Pokémon. Só uma chupatada, vocês viram? Vai se atrasar a vida do cara, hein? O que será que é esse? Já vou mais, cheira! Eu tô tão bravo, hein? O que é isso, rapaz? Oh, eu troquei bem da linha, hein? A garota A garota Pode ser implementado A purificação Faz uma pressão Parece que vai ser uma coisa terrível Mas Ah, vai ser o quê? Ah, porra, que cara de fora do cheiro. Ah, vai enxofendo mais esse negócio. Ah, vai ser o quê? Certo, você. O engraçado é que ela joga várias coisas, mas está com o mesmo poder, essa aqui é verdade. Não adianta nada, ela joga um monte de negócio e ela dá um golpe de 50, e antes de ela jogar um desnegocinho e dá um golpe de 50, não adianta, ó, vai dar um monte de negócio de 50. E agora, o que foi essa bota, que importante. Não, não, não. Seja, 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 seja. Se é que eu morro. Vou botar aqui minha posição. Não vou ver se não. Quero ver o mapa. Já estamos se aproximando, com certeza. Os bichinhos da noite querem pegar o palma. E raiou o dia, pessoal. Vamos lá. Brasil. Minha garota. Está aqui. Isso. Ok, ok. O contrário negro não precisa voltar pelo mesmo caminho. Já podemos usar minhas asas. Minha segunda tarefa, só qualquer mesmo. Ok. Será que eu tenho que ir lá pegar alguém? Vamos tentar. A pessoa não está aqui. Aparentemente, eu não preciso entregar o meio para fazer o tratamento. Então, vamos embora. E aqui, para... O que é que eu tenho que fazer? Eu não lembro as coisas, gente. O que é que eu tenho que fazer? Eu não lembro as coisas, gente. Mata o lugar dez vezes. Vamos para a luta. Será que contou com uma luta? O que é que eu tenho que jogar tudo na cara do fiel, hein? O que é que eu tenho que jogar? Estou em uma luta. I got one! O que é que eu tenho que jogar? Vamos pegar os personagens para lutar! Vamos pegar os personagens para lutar! Eu tenho outro nível de rota! Vamos pegar os personagens para lutar! É isso que eu queria fazer, é garoto Você carinha todo mundo é trabalho, tá bom? Ah, essa porra da luta, sim E aí 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 O que é isso? Eeeeh... Não, não vai demorar, nossa. Vocês estão montando quantas outras flores? Eu não! Eu não sei! Eu não sei! Os personagens estão jogando bem! Não sei se ele tem uma 5 ou outra já! Não sei se ele tem uma falta! Vamos lá! Vamos lá! Sim! São best water, né gente? Estão chegando a detenção! Que sacadinha! Que sacadinha! Estou tirando! Que sacadinha que ela bateu sono! Que sacadinha feitinho! Que sacadinha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? Não sei se essa aqui conta com a moduta. Conta mesmo, 10 vezes. Cortou com a moduta então valeu. Olha ai, achei um tesoro. Voltamos para a escola. Maravilha, garoto. Agora é a escola. A escola mostra o sombrado também. A gente entrava no mapa. Deixa eu esquecer isso mesmo. É isso ai mesmo. Tem que encontrar 10 alguma coisa, alguma coisa escondida aqui na escola velha. Mostra onde atravessou a meia e quebriega. Tem que vergonha. Tem que vergonha. Tem que vergonha. Mais uma bruxinha Um suporte E acabou Que faltava que querem detenção, a pior coisa nesse jogo, né? Já a dificuldade está saindo castigo Parece uma besteira isso, mas vale muito a pena Você colhe, você tem os itens para fazer seus alfimias Mas quando eu vejo esses botigão, eu fico louquinho para lutar, moleque Vamos lá, hein? Fica só puxando Fica só puxando Fica só puxando Fica só puxando Esta flaboração de cura Isso vai dar loucura para homem, ou ele vai ter uma magia Ok Oh, frame lock Maravilha, todo mundo se queimei, hein? Caralho, cura automática Ah não, fugir Como assim? Porra não, hein? Caralho no papo Caralho, sim Caralho, sim E a próxima a ser terrificado, né? O pessoal virou fogo e acompanhando o Mana QB! Esse é o plano do fogo! Alô, pessoal! Vamos lá! 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 Ah, que merda? Uma curadinha aqui para o seguinte... Uma trocada aqui no time... Eu não sei o que estou procurando... Vamos ver se dá uma coisa... Não sei o que estou procurando... Vamos ver de novo, vamos ver se eu sei isso aqui... Não sei o que estou procurando... Não sei o que é isso... Não sei o que estou procurando... 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 a jesse redução até lá Tecnica suja! Tudo errado, mano! ... ... ... ... Vamos embora Agora é batalha Resumo a Mendes Uma super troca Forte a Mendes Já vou minha magia Essa espadinha Eu estou por aí, mano Essa espadinha Eu estou por aí, mano Vem em pó Vem em pó Vamos ver, velho Já temos tudo Completamos o castigo Vamos ver Tem aqui Mas aqui Vamos embora Eu acho que não é aqui Mas vou tentar Sabia? Agora é sala de aula Tchau Tá Tchau Tá Tchau Vou procurar. Vou procurar. Vou tirar esse aqui, meu. Tem de boca e me dá uma dica. Terminei aqui. Certo. Pode para o professor. Pode ir nesse exército que você fez a sua pretensão. Ele não está aqui. Tem que achar o professor, não sei onde ele está. Mas são esses. Que coisa, gente. Que coisa, gente. Não sei uma coisa dessa. Banheiro, olha. Bacana, nunca tinha ido no banheiro. Tudo bem? As casinhas do banheirinho. Olha, moleque. Eu sei que ele não está no estúdio. Tinha fé. Não está na sala de aula. Acho que deve ser essa daqui. Não está na sala de aula. Não está na sala de aula. Não está na sala de aula. Terminamos. Acabamos. Tira a gente do castigo. Aí, pessoal. Todo mundo fazendo itens. Todo mundo ajudando. E agora sim. Agora tem por ir. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Power Map. Se você tem gostado aí de Manaquemia. Dá um like. Espalhe a notícia. RPG antigo aí de qualidade no canal do Power Map. Ah!